Hoje pela manhã ocorreu um ato político-cultural no centro de convivência da UFRN. O protesto foi contra a PEC 241, que foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. Muitos alunos, professores, membros do Diretório Central dos Estudantes e outras pessoas participaram da mobilização promovida pelo Sindicato da Durne contra a PEC 241, a medida provisória do ensino médio e a lei da escola sem partido. A medida do ensino médio faz uma reforma contrária àquelas que os movimentos solicitavam desde o governo da presidenta Dilma e a medida colocada agora pelo Michel Temer. Em primeiro lugar, cria a questão do notório saber. Então os professores de diversas disciplinas, como História, Geografia, eles não precisam necessariamente ser formados em licenciatura nessas disciplinas. Segundo esse professor, se a proposta de emenda constitucional 241 for aprovada no Senado, o que acontecerá é o desmonte do Estado. A PEC 241 é uma proposta de emenda constitucional que limita o investimento público do governo federal à inflação do último ano. Isso significa que por 20 anos não vai haver ampliação do investimento em educação, saúde, em outras políticas públicas de Estado relevantes e importantes para o progresso e desenvolvimento do país. O ato foi composto por música, arte e intervenções políticas, intercaladas com falas de professores, manifestantes e da assessoria jurídica do Sindicato da Durne. De acordo com o presidente da Associação dos Docentes da UFRN, esses atos são muito importantes para a luta contra o retrocesso. Nós chamamos a comunidade acadêmica, professores, servidores e estudantes a participar desse movimento cívico que o adulto sindicato está encampando contra a PEC e os efeitos que ela vai causar no futuro da nossa universidade e o futuro da saúde e educação desse país. Por isso nós conclamamos os professores e parece-me que a receptividade tem sido muito boa. Além da concentração de hoje, também haverá outras mobilizações durante a semana. A gente já publicou a agenda como resultado de um conselho de entidades de base que foi realizado na última segunda-feira e a gente colocou, já está disponibilizado na página do DCE, no Facebook, facebook.com.br dceufrn. É só procurar lá que está tudo disponibilizado, a gente vai estar divulgando as fotos e as mídias das atividades que vêm sendo realizadas pela semana também.